Bom, nessa aula eu vou mostrar para você como funciona o painel da Monetize. Quais são as funções que você vai usar diariamente dentro da plataforma. Aqui é o site principal, né? Monetize.com.br Você vai vir em acessar. Se você não tiver login, se você ainda não tiver criado o seu usuário da plataforma, você vai clicar aqui em cadastrar-se. Então está aqui meu e-mail, minha senha. Então eu entrei aqui no meu painel principal da Monetize. Eu não sou afiliada de nenhum produto. Logo, você não vê nenhuma movimentação na minha tela principal. Então está tudo zerado aqui. O que você precisa saber aqui? O que você precisa entender? Como é que funciona essa parte principal, essa tela aqui principal? Aqui você vai ter o resultado das suas vendas de hoje. Aqui as suas vendas de ontem. Quanto você já vendeu esse mês? E quanto você vendeu no mês passado até a data referente ao dia de hoje? Então eu estou gravando esse curso no dia 8 de março. E essa aula aqui, esse resultado aqui é até o dia 8 de fevereiro, no caso. Que é um mês antes. Aqui o seu saldo pendente, saldo disponível e o saldo total. Aqui em cima abriria uma tela de antecipação de saque. A Monetize, ela permite que você antecipe o seu saque e, claro, dentro das políticas dele, da plataforma, mas você consegue fazer a antecipação da sua comissão. Paga-se uma taxa e ele vê o valor que você tem disponível para isso. Então ficaria aqui um quadradinho. E aqui afiliado prêmio é quando você indica alguém para poder se cadastrar na plataforma. Algum amigo, algum parente, alguém que queira se tornar afiliado e promover os produtos da Monetize. E qualquer venda que essa pessoa faça, você ganha uma comissão em cima. Você ganha uma porcentagem bem pequenininha em cima. Mas é uma forma também aí que a plataforma te dá de você estar ganhando, indicando a Monetize. Então vamos lá. O que você vai usar basicamente? Produtos, meus produtos. Aqui você vai estar enxergando os produtos que você promove. Aqui eu tenho o Ketoplan e RealFake, que são dois produtos de 7Play. Então você clicando no produto, você já vai ter acesso às informações que o produtor disponibiliza. Então aqui é o Ketoplan, como eu cliquei lá na parte de meus produtos. Os dados gerais, que são todas as informações. Mídias, upsell, URLs, campanhas e vendas. O que você basicamente vai usar aqui? Você precisa acessar URLs. Bom, aqui são as URLs que o produtor disponibiliza para você trabalhar. Então você tem página de vendas, checkout, checkout sem antes e depois. SafePage, marca-tráfego, pré-sell, que são advertoriais, páginas de depoimento. Você tem tudo que o próprio produtor vai estar disponibilizando para você como afiliado. Duas coisas que você precisa ter muita atenção. Nunca usar link de destino. Esse link aqui, se você usar, você não vai estar marcando o seu cookie de afiliado. Então você sempre vai usar a URL de divulgação. Outra coisa, nunca copiar a URL de divulgação, jogar no navegador e aí sim pegar a URL que está no navegador e disponibilizar para o seu cliente. Isso também faz com que o seu cliente não tenha a sua marcação de afiliado. E por último, nunca efetue uma compra com o seu link de afiliado. Se você quiser testar a sua estrutura, saber se está tudo funcionando, se está marcando certinho o seu cookie, pede para algum parente, pede para algum amigo ou pede para nós aqui, a equipe da 7P, que a gente vai estar testando para você, emitindo um boleto e vendo se está tudo funcionando direitinho. Por quê? Se você efetuar um teste na sua máquina que você loga a Monetize, ou em qualquer dispositivo que você já tenha logado, ou na sua internet, automaticamente essa comissão, esse cookie não é marcado. A própria Monetize já vai redirecionar essa marcação para um outro afiliado. Então essas três coisas você não pode fazer, beleza? Você também vai usar aqui a parte de campanhas. Eu não tenho nenhuma campanha cadastrada, mas essa parte aqui, o Anderson Costa e o Bruno Pacheco vão estar falando nos módulos deles aqui no curso. Então eu preciso que você preste bastante atenção, porque são as principais coisas que você vai estar usando aqui dentro dos meus produtos. Beleza? Então agora a gente vai aqui para vendas, relatório. Aqui você vai ter acesso ao seu relatório de vendas. As vendas que você fez, os boletos que você gerou, as vendas que foram canceladas, as vendas que tiveram reembolso, chargeback, enfim. Então aqui você tem o relatório de vendas, você tem o painel, que você vai escolher os produtos, você vai escolher a forma de pagamento. Se você tiver os dados do comprador, não são todos os produtores que disponibilizam essa informação. Então não necessariamente você vai ter isso. Então você pode colocar a data do pedido, a data finalizada. Muita atenção, porque boleto emitido ainda não tem data finalizada, só tem data de pedido. Boleto pago que tem data finalizada. Aqui você consegue mexer no status da compra. E essa função aqui já é a função para produtor. Bom, então basicamente é isso que você vai ver no relatório de vendas. E você vai conseguir estar enxergando as suas vendas, o que você já teve de clientes ou de boleto, enfim. Dentro aí da sua trajetória como afiliado. Outra coisa que você vai mexer em relatórios, origem das vendas. Aqui você vai ver a parte de SRC, que também o Bruno Pacheco e também o Anderson Costa vão falar no módulo deles. Então é só para você saber que é uma funcionalidade da plataforma que você vai estar mexendo. Vendas, aqui também tem a parte de antecipação, mas também tem lá naquela parte principal que eu mostrei, no painel principal da plataforma. E por último, o que eu acho bem legal que a plataforma disponibiliza para você, é a parte de URLs. Adicionar rastreamento em uma URL. A gente fala muito de você ter o SRC, ter o seu traqueamento, a sua URL marcada para você saber de onde veio aquela venda, qual é exatamente a página que o cliente acessou. Então aqui em adicionar rastreio, adicionar rastreamento em uma URL, a própria Monetize já faz isso para você. Você joga a URL que você vai estar trabalhando, escreve o SRC que você quer identificar nessa URL, você pode botar teste, teste de página de vendas, advertorial X, enfim, não importa. Aqui vai do seu controle. E clicar em adicionar, ela já vai te dar a URL pronto. Se você tiver qualquer dúvida de como mexer na plataforma, se você tiver qualquer dúvida sobre saque, sobre comissão, sobre URL de produto, sobre como solicitar afiliação a algum produto, não importa. Tudo eu vou estar aqui para te ajudar. Eu e todo o time da 7Play, a gente vai estar aqui disponível para poder estar te ajudando nisso. E também aqui embaixo você tem o botão de ajuda, que você pode estar entrando em contato diretamente com a Monetize, beleza? Então a gente vai encerrar essa aula por aqui. A gente tem muita coisa ainda aí pela frente. Se tiver qualquer dúvida, é só chamar. E é isso aí. Até a próxima aula. Beijinho, tchau.